Olá! Desde que eu comecei a jogar Magic, há mais tempo do que é da conta de vocês, de verdade... Fica a pergunta da minha idade aí, coisa feia. Enfim, desde muito tempo atrás, sempre tem a lenda dos caras que investem em Magic. Não, porque fulano investe em Magic. Ele pega uma grana, compra umas cartas baratas, aí espera elas ficarem caras e revende. Isso existe? Gente, bizarramente, estranhamente, sim, sim, isso existe. Isso não é uma coisa que existia nos anos 90, isso é uma coisa que existia desde os anos 60, e existe nos anos 90, e existe em 2020. E se o sujeito para pra pensar, se ele sabe o que ele tá fazendo, investir em Magic é um negócio assustadoramente lucrativo. Magic é um investimento que não existe uma regulamentação, não tem incidência de impostos... Digo, a liquidez pode não ser tão maravilhosa quanto ações da Bolsa de Valores, mas todas as facilidades, e mais do que facilidades, falta de dificuldades, mais do que compensam isso. O Rudy, do Alphinvestments, ele tem o maior canal de finanças de Magic do mundo, e ele já falou mais de uma vez no canal dele, no canal em vídeo dele, que ele... Ele nunca falou que trabalha com investimento, mas ele já falou que se ele fizesse em Wall Street o que ele faz com Magic, ele tava preso. E essa meio que é a brincadeira geral de todo mundo, tá ligado? A galera que tem grana pra investir e joga em Magic, esse pessoal... Bom, geralmente, a menos que eles queiram perder dinheiro, eles apelam pra táticas que são ilegais no mercado de ações. Eu não sou um investidor, eu não sou um contador, toda a informação que consta nesse vídeo deve ser utilizada apenas para fins de entretenimento, e eu absolutamente não sou o responsável se você perder todo o seu dinheiro investindo em cartas de papelão colorido. A primeira regra em absolutamente todo investimento no mundo inteiro é apenas invista dinheiro que você pode perder. Você não deve... Isso não tem a ver com o médico, ok? Você não deve deixar de pagar o seu aluguel ou a conta de luz pra investir o dinheiro, acreditando que em menos de um mês eu vou ter um retorno significativo. Isso é um erro. Você apenas deve investir dinheiro que você pode se dar à luz de perder. Porque se acontecer alguma coisa terrível, você não vai ter problemas por ter perdido esse dinheiro. A ideia de investimento vem desde a época das grandes navegações. Quando lá os portugueses, os espanhóis falavam, escuta, eu preciso... E é claro que eu vou chutar valores agora, né? Eu preciso de 500 moedas de ouro pra pegar um barco, levar até as Índias e trazê-lo de volta cheio de temperos. Aí depois que eu trouxer, eu vou vender os temperos, eu vou te devolver as 500 moedas de ouro que você me emprestou e vou te dar uma parte do lucro da venda. Então, pô, legal. Eu não tenho navio e o cara tem o navio e não tem o dinheiro. A gente racha. O problema é o seguinte. Se o navio afundar, ele perdeu o navio e eu perdi o dinheiro. Porque aí eu nunca mais na minha vida eu vou ver essas 500 moedas de ouro. Hoje, hoje, 2020, existem maneiras de você investir dinheiro que são virtualmente livres de risco. E eu tô falando virtualmente livres de risco porque, na prática, elas não são livres de risco. Sabe? Tipo, se você colocar dinheiro no tesouro direto, você investir no tesouro direto, é muito pouco provável que você perca dinheiro. Mas pode ser que aconteça um apocalipse nuclear e seu dinheiro vai pra concluir. Se você quer uma maneira... Não é fácil. Se você quer uma maneira segura, sem risco de investir dinheiro, esse vídeo não é do seu interesse. Não é esse o tema do vídeo. Investir em médica não é uma parada livre de risco. Inclusive, muito pelo contrário. Quanto maior o risco no seu investimento, maior o lucro no seu investimento. De novo, isso não é uma coisa de médica. Isso vale pra qualquer investimento. Um investimento que tem baixíssimo risco vai te dar 1% ao ano, 2% ao ano. Um investimento de altíssimo risco pode te dar 10% ao dia. Mas tem um altíssimo risco, de verdade, 10% ao dia. Existe um risco considerável que a Polícia Federal derrube sua aposta e te leve preso. E tem um risco maior ainda de que você só perca todo o dinheiro investido. Vocês vão ver, assistindo esse vídeo, que o investimento e especulação em Magic são uma das coisas que determinam o preço de cartas. E eu fiquei por um bom tempo pensando se eu devia focar esse vídeo em o que determina o preço das cartas ou como investir em Magic. Decidi pela segunda, francamente, porque eu acho mais fácil mostrar a matemática do investimento em Magic do que a matemática do preço das cartas. Mas, de qualquer forma, as duas coisas estão muito, muito proximamente vinculadas. Especialmente quando a gente está falando de coleções recentes. Eu não quero continuar esticando o meme de que eu demoro 10 minutos para fazer vinheta no canal. Então, roda essa vinheta aí, com 5 minutinhos está de bom tamanho e a gente começa a falar de verdade do assunto. Vambora! O que me deu o pontapé inicial para fazer esse vídeo foi uma discussão que eu vi a respeito de especulação financeira a respeito de Mystery Boosters. Os Mystery Boosters, para quem não conhece, são, tecnicamente, a maior coleção já lançada na história de Magic. Tem 1.800... Isso é 1.815 cartas. Isso mesmo. 1.815? Eu lembrava que tinha quase 1.700. Tem entre 1.700 e 1.800 cartas. Tem muita carta. A maneira como a Wizards fez isso, isso foi admitido por esse artigo da Wizards aqui, que foi um artigo de 14 de novembro de 2019, em que o Gavin Verhey, ele explica como foram montadas, como foram escolhidas as cartas dos Mystery Boosters. Todas as cartas são míticas. Em Mystery Boosters, não importa a cor da raridade que aparece em uma carta. Todas elas são míticas. Todas elas têm a mesma chance de aparecer em cada Booster. Todas as cartas têm 1 em 121 chances de aparecer no Booster. Como é isso? No Mystery Booster vem 14 cartas e uma foil. É claro, eu estou falando da versão de Mystery Boosters, vai ter duas questões de Mystery Boosters. Uma que vai ser usada em eventos, como o Magic Fest. Teve draft de Mystery Booster, teve selado de Mystery Booster. Então, em Magic Fest tem uma versão do Mystery Booster que vem 14 cartas normais e uma de teste. E nas lojas, vai chegar o Mystery Booster em uma versão que são 14 cartas normais e uma foil. Esse vídeo... Ok, eu não estou gravando ele antes de revelarem a lista das cartas foil. Mas toda a pesquisa atrás desse vídeo foi feita antes dessa lista sair. Aí eu sentei pra gravar o vídeo e vejo o anúncio de que saíram a lista de cartas foil. Como eu não... E eu admito, eu não estava com o saco de refazer todas as contas. Como eu não estou com... Vocês já me viram fazendo contas. Deus do céu, eu não me faço fazer contas duas vezes. Então, todas as contas que eu vou fazer nesse episódio, eu estou ignorando o valor das cartas foil de Mystery Booster, ok? Estou considerando apenas e tão somente o valor das cartas comuns. Então, vem 14 dessas cartas no Booster e cada uma das cartas, cada uma das 14 cartas, ela vem de uma... de uma printing sheet diferente com 121 cartas possíveis. Como assim? Quando a Wizards imprime as cartas de Magic, ela imprime em grandes folhas de 11 por 11 cartas. E aí essas folhas depois são cortadas no tamanho e formato das cartas. 11 por 11, nós temos um total de 121 cartas. Cada um dos 14 slots no Mystery Booster vem de uma folha diferente. Eles têm 14 padrões de folhas, ou seja, 14 folhas de 121 cartas, e em cada um desses slots sai uma cartinha. Portanto, isso causou duas coisas que são únicas na história do jogo. Primeiro que você consegue muito facilmente, mas muito facilmente, calcular a probabilidade de você abrir uma coleção completa de Mystery Boosters. A segunda é que não existe variação de raridade. Ainda que a carta dentro do Booster esteja com símbolo de comum, a chance de sair uma carta comum ou de sair uma carta mítica é exata e rigorosamente a mesma. Isso não é um padrão de Magic, isso é uma coisa de Mystery Boosters. Ok? Mas, de novo, esse fato, completamente fora da curva, ele foi o que permitiu nós avaliarmos tão tranquilo e friamente, facilitou muito a matemática dessa probabilidade, o que permite mostrar ela para vocês. Porque, de verdade, mais uma vez, eu não sou o investidor e a informação desse vídeo deve ser usada para fins meramente de entretenimento. Eu não sou o responsável se você gastar todo o seu dinheiro com carta de Magic. Eu só quero mostrar para vocês como é o tipo de pensamento que as pessoas se embasam para investir em Booster de Magic. Olha só. Vem 14 cartas no Booster. Até já foi confirmado que as Foil também vêm de uma pool de 121 Foils diferentes. Então, tem 15 cartas diferentes no Booster. Cada uma dessas 15 vem de uma lista de possíveis 121 cartas. Isso significa que se você comprar 121 Booster, você vai estatisticamente completar a coleção. Por que eu estou falando é estatisticamente? Porque as chances de que você abra duas cópias de uma carta e zero de outra são tão grandes quanto as chances de você abrir uma carta de cada, exceto que são 14 vezes maiores. Mas, em média, é, é isso mesmo. Se você abrir 120 Boosters de Mystery Booster, você vai, em média, abrir uma carta de cada da coleção. Ah, mas eu abri um Booster, eu abri um Booster e não saiu as... Então, a gente está voltando àquela velha história das pessoas que falam que sai, sai em média, três Fat Lens numa caixa de Cans of Tarkir. Essa é a parte da matemática que historicamente é complicada. Mystery Boosters é a primeira vez na história de Magic que a Weezer está falando literalmente qual é a chance de você abrir cada uma das cartas na coleção. Usando o cálculo puramente probabilístico 121 Boosters, você abre uma carta de cada coleção. Verdade seja dita, as chances, como qualquer, aquela coisa, se você joga cara ou coroa 100 vezes, estatisticamente, você vai tirar 50 caras e 50 coroas. se você joga quatro vezes cara ou coroa, é, é, estatisticamente tem chance de tirar duas vezes, se você joga duas vezes cara ou coroa, melhor ainda, esse é o melhor exemplo, se você joga duas vezes cara ou coroa, em média, você vai tirar uma vez cara e uma vez coroa. Na prática, todos nós já vimos que às vezes você tira cara duas vezes, às vezes você tira coroa duas vezes. Mas se você jogar 5 mil vezes cara ou coroa, você vai tirar muito perto de 2.500 vezes cara e 2.500 vezes coroa. Então, mesma lógica aqui, você abrir 121 boosters de Mystery Boosters é o equivalente a jogar a moeda duas vezes. Se você abrir 1.210 ou 12.100 boosters de Mystery Boosters, a chance de você abrir 10 ou 100 vezes a coleção completa é tão maior. Mas, em média, se você abre 121 boosters de Mystery Boosters, você abriu a coleção completa. E aí, o sujeito fez a seguinte conta. Ele pegou no Scryfall, que é uma das várias ferramentas que existe pelo mundo afora para calcular preço de carta, e ele constatou que o preço de 1 de cada carta de Mystery Booster somado dá 1.900 dólares. Então, se eu abro 121 boosters de Mystery Booster, eu estou ganhando em média 1.900 dólares em cartas. Ora, essa, na caixa de Mystery Booster vem 24 boosters. se eu abro, então, 6 caixas, eu estou abrindo 144 boosters e eu vou ter 1.900 dólares em carta mais 23 boosters lacrados. Ah, bem legal. Então, se com 6 caixas eu ganho 1.900 dólares, quanto vale a caixa? E essa foi a discussão que eu vi rolando no Reddit e foi o que me chamou a atenção porque a galera nos Estados Unidos está pagando entre 75 e 130 dólares por caixa de booster. Por que 75 ou por que 130? Depende de uma série de fatores. Se é uma pessoa que está entrando numa loja que ele não conhece e está pagando na pré-venda, ele paga 130. se essa pessoa é um lojista que está negociando uma compra no atacado de uma distribuidora, ele paga 75. Mas se eu abro 6 caixas se eu abro 6 caixas eu ganho 1.900 dólares de carta e ainda nem abri 23 boosters. Vamos contar, para facilitar a conta que matemática nunca foi meu forte, vamos considerar que cada caixa sai a 100 dólares já que é entre 75 e 130. 100 dólares em médio preço da caixa. Então eu compro 6 caixas, eu gasto 600 dólares, eu abro as 6 caixas e eu fiz 1.900 dólares. De novo, vou facilitar a minha vida matemática. Vamos supor que eu abro as 6 caixas e eu abro 2.000 dólares em booster. É, eu reduzi bem o preço agora para mais fazer a conta de verdade. eu não quero fazer a conta de... Se bem que 23 vai dar 20%, 20% de 1.900, talvez não tenha nem mudado tanto assim. Vamos fingir que a 100 dólares a caixa, eu abri a caixa, abri as 6 caixas e fiquei com 2.000 dólares de carta. Então, eu compro 600 dólares de produto selado e eu tenho 2.000 dólares de produto avulso. Parece fácil, parece lucrativo. E é exatamente aí que o dealer ganha dinheiro. E é exatamente aí que determina o preço de carta que está sendo impressa, preço de carta corrente, preço de carta nova. Isso não afeta o preço de carta antiga, carta que não foi reimpressa, mas é a mesma conta que é feita para determinar o preço de carta T2, standard. Ora essa, eu comprei, peguei meus 600 dólares, comprei as caixas, abri as caixas, vendi meus 2.000 dólares, aí eu pego os 2.000 dólares, não sou bobo, vou comprar 18 caixas agora. Com 18 caixas, eu vou abrir 6.000 dólares e aí eu vendo 6.000 dólares e poxa, é infalível isso, certo? Certo? Quase. Porque não é uma ou duas pessoas que fazem isso. esse processo de comprar caixas, várias caixas, abrir as caixas e vender o conteúdo das caixas, é exata e literalmente o que lojas fazem. É assim que elas ganham dinheiro com o Magic. E é assim também que caem os preços das cartas. É por isso que os reprints baixam os preços. À medida que as caixas são abertas e o seu conteúdo é vendido, olha só, eu abri a caixa, todo mundo aqui já abriu carta, abriu o booster, tinha uma carta porcaria e falou, caraca, como eu vou vender isso agora? Então tá bom, eu abri as minhas seis caixas e falo, nossa, eu preciso do dinheiro para ontem, velho, dar sem uma grana que eu não podia ter gastado essa grana. Quer saber? Eu não vou vender a 2.000 dólares, eu vou vender a 1.500. E vendo assim, estou vendo mais barato todo mundo, só que aí amanhã, com 1.500 eu paguei os meus 600, ainda sobraram 900, eu ainda posso comprar mais seis caixas e ainda sobraram 300. Pô, legal. Então eu vou comprar mais seis caixas, mas agora quando eu abri as caixas, tanta mais gente vendeu as cartas por menos do que o preço de mercado, que agora eu vou ter que vender menos ainda. Eu vou vender minhas seis caixas, o conteúdo delas, vou vender por 1.200 dólares. E isso vai se repetindo, o ciclo vai se afundando até chegar a um ponto em que o conteúdo de uma caixa, eu vou comprar seis caixas por 600 dólares e eu não vou conseguir vender o conteúdo das seis caixas por mais do que 600 dólares. Esse é o ponto de paridade. Esse é o ponto mais baixo de toda a curva de preço das cartas de Magic. Isso, o exemplo em si, a quantidade de dinheiro, o valor em específico se aplica somente a Mystery Booster, que é o que eu estou falando, ignorando o valor das foil, como eu disse. Mas, isso é o que acontece com toda a coleção. Antes da coleção chegar nas lojas, o preço de pré-venda está aqui em cima, porque ninguém tem a carta, ok? E aí, beleza, a galera começa a abrir booster e colocar a carta no mercado. Só que, o primeiro cara coloca a carta no mercado, bota o preço aqui em cima. O segundo quer vender, então coloca aqui embaixo. o terceiro quer vender mais rápido ainda, coloca aqui. O vigésimo, coloca aqui. Aí, o preço das cartas que estava aqui na pré-venda, no dia seguinte do pré-release, está aqui embaixo. E, em média, duas a três semanas após o pré-release, está aqui embaixo. É o preço mais baixo que tem. Não, mas tem que ver aquela carta específica que três semanas depois do pré-release, o preço dela tinha disparado. Então, isso acontece porque o que determina o preço das cartas é o preço da caixa. O preço, o valor das cartas dentro de uma caixa de booster é, em média, o valor da caixa de booster. se só tem uma ou duas raras que prestam na coleção, então eu tenho que fazer valer todo o preço da caixa nessa uma ou duas raras, porque são as únicas cartas que eu vou conseguir vender. Sacou? Qual foi a coleção? Teve uma coleção recente que estava sofrendo com isso. Desculpa, me escapou agora qual foi o nome, mas a coleção tinha duas ou três cartas que estavam vendo o jogo no T2 e nada mais via jogo de nada, de nada. Então, isso foi Code Snap, talvez? Irrelevante. Se apenas duas ou três cartas fazem a caixa valer a pena, então tudo bem. A galera que abriu essas cartas mantém o preço aqui em cima porque a demanda continua, o público continua procurando essa carta e querendo vender. O resto das cartas eu vendo a centavos porque é o que eu consigo. Mas essas duas valem aqui em cima e elas vão ter que segurar todo o prejuízo que eu estou tomando de ter aberto carta dessa coleção aqui que só tem pouca carta boa. E aí é por isso que coleções como Campeão de Kamigawa tem tanta carta cara. Na época que essa coleção era T2 ela não tinha carta cara. Na época que a coleção era T2 a galera não se animou muito em abrir booster porque não valia a pena. Não vale a pena. Poxa, eu vou pagar 100 dólares numa caixa e em média eu vou tirar 1 ou 2 cartas que dá pra valer que dá pra vender fácil e eu não consigo vender por 50 dólares então essa caixa não se paga. Não vou abrir caixas não vou colocar cartas no mercado. Aí passam 20 anos depois 15 anos depois e todas as cartas que não foram abertas agora quando a galera quer ir atrás não tem grande quantidade no mercado. É por isso que também olha Cans of Tarkir por exemplo Cans of Tarkir foi uma coleção se você olhar o preço hoje tem 5 Fat Lens que o preço estão aqui em cima e todo o resto da coleção vale amendoins lembrei que era a coleção que estava que estava ruim de vender carta tanto lembrei que eu vou falar já já mas Cans of Tarkir aconteceu isso tem as 5 Fat Lens aqui em cima que valem a caixa e o resto não vale nada vale centavos aí o que vai acontecer daqui a 15 20 anos presumindo que Fat Lens seja reimpressa o preço vai cair o preço do Fat Lens vai cair mas o resto das raras de Cans of Tarkir o preço vai subir por que? mesma razão que carta de lista é reservada com o passar dos anos com o passar das décadas com grande quantidade de tempo não tem mais ninguém abrindo o booster acabaram os boosters o que está no mercado está no mercado e as cartas que valiam centavos como valia centavo ah dane-se é book ah sei lá doa joga fora rasga fura não é nem que propositalmente rasga e fura é só que ah mano eu estou me mudando e tenho uma caixa cheia de book de Cans of Tarkir quer saber? ô mãe dá para reciclar isso aí eu estou me mudando falou beijo tchau não vale o esforço de cuidar delas ou então puxa cara inundou meu porão velho as cartas de médico está lá não desce lá vou pegar aqui as cartas caras os terrenos as cartas de jogo ah não o resto estragou só estragou o book tudo bem tudo bem isso faz com que existam menos das cartas baratinhas no mercado e aí passa 15 anos passa 20 anos quando alguém decidir que quer essas cartas baratinhas elas não são mais tão fáceis assim de encontrar para a lista reservada isso é um problema de verdade porque a Wizards não vai imprimir mais cartas a Wizards imprimiu 1100 Black Lotus de Alpha se aconteceu uma vez na vida de alguém ter usado a Black Lotus para fazer um estêncil isso já aconteceu ora essa agora só existe em 1099 Black Lotus aí aconteceu uma vez na vida que uma Black Lotus caiu numa churrasqueira isso também já aconteceu então resta 1098 Black Lotus aí aconteceu uma vez na vida que alguém foi assaltado e roubaram sua mochila e o bandido nem sabia o que era Black Lotus e jogou as cartas fora eu tenho certeza que isso já aconteceu fato é que a Wizards imprimiu 1100 Black Lotus de Alpha e não vai imprimir mais nunca mais não existem mais 1100 Black Lotus de Alpha é impossível esse número aumentar esse número ou fica onde está ou diminui ainda que ninguém queira que ele diminua acidentes acontecem e considerando que a popularidade do jogo aumenta cada dia que passa e que cada vez mais pessoas querem a Black Lotus porque conhecem a Black Lotus e ouvem falar da Black Lotus então a oferta de Black Lotus no mercado está estável ou decadente enquanto a demanda de Black Lotus no mercado está estável ou crescente é claro que o preço vai crescer exponencialmente e isso se aplica para todas as outras cartas de Magic a coleção que estava ruim para vender porque não tinha quase nenhuma carta que valia a pena foi Kaladesh na verdade começou começou com Battle for Sandcar é que Kaladesh é que Battle for Sandcar a galera falou pô essa coleção é meio merda cara só o único que presta nela são as Masterpieces e aí pô tudo bem mas é uma coleção merda já teve tanta coleção merda uma das únicas cartas que realmente valiam a pena era a Masterpiece aí saiu Kaladesh e Kaladesh tinha muita carta da hora e também tinha Masterpiece e aí os lojistas perceberam que as cartas de Kaladesh não valiam preço não importa se a carta era legal se a carta era boa se a carta via jogo nada era era mais de 50 conto nada era mais de 20 conto era difícil vender carta de Kaladesh carta russa de Kaladesh era tudo valia nada sabe por quê? por causa das Masterpieces lembre-se esse é o mantra de coleção recém-lançada o valor de uma caixa é o preço de uma caixa o valor do conteúdo de uma caixa de booster é em média o preço que você pagou por aquela caixa de booster de novo em média então o sujeito ia lá e abria 60 caixas de Kaladesh quando eu digo o sujeito eu não digo que sou eu ou você ou aquele seu amigo que paga de riquinho porque compra 20 boosters quando sai coleção nova estou falando de gente que faz profissionalmente estou falando de loja ok não é querer desmerecer o Brasil mas na época de Kaladesh eu não acho que tinha nenhuma loja tão grande assim para bater de frente com o Channel Fire Boys City Games Troy and Toad com o Stuff essas lojas que realmente abre centenas e centenas de caixas se bem que 60 caixas eu até acho que loja brasileira abre mas aí o cara vai lá e abre 60 caixas ok 60 vezes 100 dólares ele gastou 6 mil dólares e abriu 60 caixas ok eu tenho aqui um monte de carta e em média 10 masterpieces eu consigo vender essas 10 masterpieces por 6 mil dólares consigo pô legal então eu vendo essas aqui para pagar minha conta e o resto é lucro puro então a carta que é fácil de vender que você vende rápido para um preço alto é a masterpieces todo o resto da coleção esse problema está acontecendo em uma escala bem parecida agora com o Terus Além da Morte Terus Além da Morte teve booster de collector o Drino também teve booster de collector e aconteceu algo bem parecido aqui de novo em Terus isso ficou mais evidente ainda porque eles mudaram a raridade e a quantidade de carta que vinha no booster as caixas de booster de Terus Além da Morte estão desvalorizando por quê? porque os collector booster de Terus Além da Morte eles tem uma quantidade acima do normal normalmente booster 1 a cada 8 tem mítica em Terus Além da Morte tem muito mais do que 1 mítica a cada 8 booster então é muito mais fácil matematicamente falando você abrir cartas que você consegue revender por um monte de dinheiro e recuperar o investimento e ganhar dinheiro em cima abrindo collector booster do que draft booster e isso está fazendo com que a galera que compra grande quantidade de caixa para abrir e revender não compre draft booster que é o booster normal compra só collector e isso está fazendo com que as lojas e distribuidoras precisem queimar queimar no sentido de se livrar liquidar caixas de draft booster porque elas tem conta para pagar se a distribuidora não vender se ela vira o mês com um monte de estoque sobrando esse estoque é dinheiro parado ela gastou o dinheiro para comprar o estoque se o estoque não sai esse dinheiro que ela tira de vender o estoque é o que paga salário de funcionário aluguel do prédio de conta de água luz e telefone se ela não vendeu as caixas ela não consegue pagar essas contas e como essas caixas não estão saindo muita distribuidora e muita loja especialmente nos Estados Unidos e Europa estão baixando o preço de caixa de telos além da morte para conseguir converter isso de volta em dinheiro ou para pagar conta ou para pagar caixa de collector porque as caixas de collector booster de telos além da morte estão vendendo muito bem obrigado elas são fáceis de se pagar elas são fáceis de você derivar valor elas tem cartas boas tem carta mítica tem carta foio então é comparativamente muito mais fácil você recuperar o seu investimento abrindo caixa de collector do que caixa de draft booster só que isso é ruim a curto prazo pô legal tal tá vendendo muito mais draft booster tá vendendo muito mais collector booster a longo prazo e aí o que vai acontecer a Wizards vai começar a vender só collector booster é isso as lojas estão incomodadas com essa situação cara elas existe uma coisa que é contrato de distribuição lojas assinam contratos com distribuidoras se comprometem a comprar um mínimo de booster aí você vai lá ela vai lá e compra aquele mínimo que ela é contratualmente obrigada e não vende virou prejuízo cara e pra nós pra nós jogadores isso é agridoce dá vontade de dizer pô que bom cara o preço o preço das cartas tá afundando isso é ótimo quer dizer que eu vou conseguir comprar minha coleção fácil eu vou conseguir montar meu deck barato eu vou conseguir porra que bom cara as cartas tudo barato não tem problema nenhum nisso até você lembrar que o lugar onde você joga depende da venda de cartas pra pagar as contas se as cartas são baratas a margem de lucro é baixa se a margem de lucro é baixa será que o cara tá conseguindo pagar as contas com esse lucro ainda que ele consiga pagar as contas será que ele paga as contas e se sustenta com esse lucro e é assim que é feito o cálculo de investimento em Magic eu não vou encerrar imediatamente agora o vídeo mas toda essa explicação funciona pra você entender como funciona a criação de valor a determinação do valor dos boosters pra você lidar com boosters antigos boosters de outras coleções ou carta vulsa a conta é muito parecida mas numa escala mais microeconômica lembra isso que eu falei na pré-venda o preço tá aqui em cima duas ou três semanas depois do pré-release o preço tá aqui embaixo então aqui embaixo você vai comprar ora essa tem muita gente que fez exatamente isso pegou sei lá 500 dólares e comprou comprou tudo de projeto guardião e você vê o cara falando eu peguei 500 dólares e comprei tudo de projeto guardião a 30 centavos eu vou arredondar pra 50 centavos mas eu não consigo a 50 centavos cada então eu comprei 600 projeto guardião aí agora a carta vale 1 dólar e meio e eu vendi tudo 600 projeto guardião a 1 dólar e meio ganhei 900 dólares gastei 500 ganhei 400 stonks você pode fazer isso em grande escala você pode fazer isso isso é o que é um buyout um buyout é quando alguém decide comprar todas as cartas eu fico meio chocado com a falta de conhecimento econômico das pessoas quando fala ah o preço subiu é buyout automaticamente é buyout não gente buyout é uma dessas coisas que se você fizer na bolsa de valores você vai preso buyout é você comprar todo o mercado vamos supor que eu pego vamos ver 1 bilhão de dólares e eu decido comprar todos os deixa eu pensar uma carta que seja palpa todos os eletriquery do mundo todos eles eu vou em todas as lojas do mundo inteiro e compro o estoque inteiro de eletriquery aí depois eu vou em todos os eventos comprando eletriquery de todo mundo eu vou fazer esforço eu vou contratar pessoas para ir atrás do mundo comprar eletriquery de todo mundo vai chegar um ponto que eu tenho um quarto inteiro de eletriquery mas ninguém mais tem e quando chegar esse ponto eu posso dizer escuta eletriquery eu vendo por 20 reais e o mercado vai dizer você está louco cara eletriquery não vale tudo isso não vale tudo isso então compra de outra pessoa meu amigo na minha mão é 20 reais a Wizards consegue combater isso reimprimindo eletriquery por isso que não vale a pena por isso que não existe buyout de carta fora da reserva de list se alguém tentar fazer isso se alguém comprar tecnicamente é possível pega um Jeff Bezos um Bill Gates um Martin crele ele vai lá e compra todas as florestas básicas do mundo separa uns 5 bilhões de dólares e compra todas as florestas básicas do mundo ele conseguiria fazer isso diabos um cara do tamanho do Jeff Bezos para conseguir comprar floresta amazônica mas ele consegue comprar todas as florestas do mundo nossa e aí depois ele fala floresta na minha mão floresta básica 10 reais a partir de 10 reais por que isso vai ser um plano muito merda porque vai dar 3 meses vai sair uma coleção nova a Wizards vai imprimir mais um monte de floresta vai ter mais game day vai ter como chama aquele o evento para Magic Open House que vai ensinar a galera a jogar Magic vai ter mais deck de iniciante a Wizards imprime mais floresta e distribui de graça e quebrou o cara que gastou 5 bilhões de dólares comprando todas as florestas básicas do mundo quando o cara faz isso com a carta da lista reservada todavia não dá mais de novo o cara vai lá ele tem o seu ele pega 1 bilhão de dólares e compra todos os a determinação de Ogmoth do mundo ou todas as necropotências do mundo parece que é isso que está acontecendo porque o preço de necropotência deu uma subida que eu não sei o porquê o cara vai lá e compra todas as necropotências acho que a necropotência não está na reserva de list comprou todas determinação de Ogmoth do mundo ok comprou de todas as lojas de todos os países e aí foi nos maiores eventos do mundo para comprar das pessoas também comprou tudo e aí depois ele fala olha determinação de Ogmoth 500 reais por favor a Wizards não pode imprimir mais está na lista reservada eles tem um contrato uma promessa uma obrigação fiduciária de não imprimir mais determinação de Ogmoth esse cara quebrou alguma lei não fez algo juridicamente errado não a razão pela qual isso é ilegal de se fazer no mundo real é porque o sujeito poderia comprar todas as as indústrias farmacêuticas do mundo e aumentar em 200% o preço da insulina só para aumentar o lucro porque afinal de contas os diabéticos vão fazer o que? vão parar de tomar insulina? por isso que é proibido de fazer é crime fazer isso na bolsa de valores no Magic livre mercado meu bom não era isso que vocês queriam? livre mercado está aí na sua cara qualquer pessoa pode se ela tiver dinheiro bastante ela pode fazer um investimento e ganhar dinheiro com isso o mais fácil de fazer é exatamente isso buy out na lista reservada escolhe uma carta qualquer da lista reservada e compra todas que existem no mundo mais fácil só que é o mais caro o mais difícil de fazer é essa especulação é você comprar 500 mil duas mil cópias de uma carta que ela custa quase nada mas você está sentindo o cheiro de que ela vai valer a pena daqui a alguns anos é claro não adianta se o quanto ela valoriza ao longo de 5 anos for menos do que o real desvalorizou ao longo de 5 anos você perdeu o dinheiro é aí que está o risco do investimento em Magic mas você pode o André do Motivo ele fica mal feliz como ele fez isso com o Scred ele comprou um monte de Scred acho que a 40 centavos e vendeu a 3 reais os valores a diferença de valores é pequena mas é exatamente isso eu comprei 7 Forças de Vontade em 99 entre 98 e 2000 e eu paguei entre 15 e 25 reais cada um e aí eu vendi 3 delas há 5 anos por 200 reais cada um puxa é assim que funciona você compra um estoque deixa ele apreciar valor e liquida o estoque é bem parecido com mercado de ações de verdade mas de novo sem a legislação sem a regulamentação sem a declaração de impostos só eu fico meio chocado quando a galera fala ah não fiz um investimento em Magic eu comprei uma Dual Land cara não desculpa isso não é investimento em Magic uma Dual Land não é investimento é uma carta que você comprou para jogar Deus Bois o nome dos bois ok quando você está fazendo investimento se é para ser investimento não vai ser otário calcule não apenas o valor absoluto quanto você pagou você vai ter que calcular o quanto você pagou a inflação dentro que você pagou quanto tempo você está apreciando porque afinal de contas basicamente se a carta valorizou menos do que o índice IPCA você perdeu o dinheiro ah não eu comprei por 10 reais e eu vendi por 50 tudo bem mas quando você comprou por 10 reais um Big Mac custava 1 real e hoje em dia um Big Mac custa 20 você realmente ganhou dinheiro nisso o real valorizou tanto que não você não ganhou dinheiro nisso então você tem que tomar conta da inflação do custo de oportunidade porque afinal de contas ah não eu não joguei o campeonato eu tinha tudo para ganhar fazendo nerdice sem socar o microfone não é fazendo nerdice desculpa eu tinha tudo para ganhar esse torneio mas o dinheiro que eu tinha para comprar o deck para jogar eu comprei tudo de Seance e eu achei que ia valorizar não valorizou Seance inclusive é um exemplo de verdade durante uns enquanto Seance era T2 teve um maluco prometendo e ele registrou em cartório ele anunciou em todos os lugares que ele ia pagar um milhão de dólares em espécie para quem fizesse top 8 no Pro Tour com Seance porque Seance chegou a valer um centavo e aí esse sujeito ele comprou uma quantidade de Seance que ninguém sabe quantos foram mas claramente ele comprou muito Seance sempre que um deck ganha um torneio grande um mundial ou Pro Tour as cartas daquele deck tem uma explosão no preço não é que os caras só ganham torneio com carta cara pensar assim é uma inversão de causa e consequência quando o cara ganha o torneio com a carta ela fica cara então o Seance que valia um centavo se alguém fizesse top 8 no Pro Tour com Seance ele ia disparar de preço ele ia valer um dólar talvez dois o que é um aumento de mil por cento dois mil por cento seja lá qual foi o valor o sujeito fez uma conta que ele pagar um milhão de dólares em espécie para o ganhado para a pessoa que conseguisse botar o Seance no top 8 do Pro Tour ia ser uma recompensa justa que não ia acabar com o lucro dele ou seja esse camarada deve ter gasto algo entre dois a cinco milhões de dólares comprando carta de um centavo aí ele ocupa um quarto da casa dele de carta de um centavo ou então aluga um self storage para encher de carta de um centavo na esperança de que essa carta subisse de preço esse é o risco de investir em Magic às vezes você é o cara que tem dois milhões de dólares de rara ruim ocupando todo o espaço do seu sótão impedindo que você use um cômodo da sua casa por quase dez anos já às vezes você é o cara que comprou um monte de cartas de vinte centavos e vendeu elas a cinquenta centavos note você não existe uma hora certa não existe uma maneira matemática de calcular a hora certa de revender a carta é o feeling às vezes você comprou a carta por vinte centavos eu estou falando dólar comprou a carta por vinte centavos e aí ela vale quando ela chega em cinquenta centavos você vende às vezes ela continua valorizando e ela bate cinco dólares e você pensa porra eu vendi a cinquenta centavos só que às vezes ela chega a cinquenta centavos estabiliza e começa a afundar e aí você só consegue vender ela por dez centavos e fala puxa eu devia ter vendido a cinquenta centavos não existe uma maximização de lucro cada um tenta fazer o melhor que pode pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu joinha se você não gostou deixe seu joinha dúvidas comentários sugestões balidos enganidos a respeito de livre mercado e eu acho fantástico como sempre alguém vai falar não isso não é livre mercado porque a wizard monopoliza não a wizard não monopoliza seu idiota esse é o produto deles se você acha que a wizard tem um monopólio você é um idiota é o produto deles o mercado é livre eles criaram eles vendem e aí o mercado determina o preço daquele produto não existe como ser mais livre mercado do que isso não existe nenhuma interferência do governo nenhuma interferência de imposto nenhuma regulamentação nenhum nada é 100% pura oferta e demanda é isso é a definição de livre mercado mas tudo bem você discorda bota o comentário aqui embaixo outro comentário que eu gostaria que vocês falassem eu estou usando uma câmera diferente para gravar esse vídeo e eu estou com a impressão de que ficou muito mais bonito do que normalmente fica o que vocês acharam por favor comentem e finalmente se vocês gostam do canal e querem me ajudar a melhorar as coisas cada vez mais de fato essa câmera a lente eu já usava mas essa câmera foi comprada com o dinheiro do apoia-se se você quer me ajudar a juntar dinheiro para melhorar o canal cada vez mais tem o link do apoia-se na descrição através dele você me ajuda a comprar equipamento novo melhorar equipamento o meu próximo passo provavelmente vai ser comprar umas luzes mais adequadas o cenário escuro atrás de mim eu gosto dele mas talvez fosse legal ter uma luzinha colorida assim fazendo uma sombra um jogo e tal não sei não sei mas é para isso que eu uso o apoia-se se você quer me ajudar o link está aí na descrição pessoal espero que tenham gostado até a próxima tchau tchau tchau